Gente, e agora uma ótima notícia, né? Para os servidores municipais de Governador Valadares. A Prefeitura fez nessa terça-feira o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Opa! São cerca de 15 milhões injetados na economia da cidade. Em nota, o Prefeito de Valadares, André Merlo, do União Brasil, destacou o pagamento reforça o compromisso da gestão com os servidores e comentou sobre a importância para o setor produtivo, que sempre busca valorizar os servidores públicos, porque são eles que atendem a população de Valadares com muito empenho. Então, antecipou lá a primeira parcela, além disso, por conta das festividades de fim de ano e que pessoas tendem a consumir mais. O pagamento do 13º salário vem em uma ótima hora, ou seja, em uma medida importante também para os setores da nossa economia, disse o Prefeito André Merlo. Fecha aspas.